E aí família, tá começando mais um vídeo do... Tá pegando, tô malbando, mano, tô pálido. Tá começando mais um vídeo do moleque mais foda de São Paulo. Se você não me conhece, se inscreve no canal, deixe seu like, inscreva-se no canal pra que no canal... Você é o bichão mesmo, hein, doido. Mano, se você tem um sonho, nunca desista. Apenas começa, acredita, porque vai chegar o dia. Nada pra Deus é possível quando você tem aquele sonho de vista na vida. Família, chega de rolação, mano. Fala muito rápido. Hoje eu vou lançar o som da Gucci Prada com o cantor Zoroan, Borges e o Chefinho. A música tá em alta, foi gravada pela Me Street, a melhor produtora do mundo. Pra mim, porque os caras nem pensam ação, carro do ano, mulheres, e sim a favela, a comunidade, as criançadas, tá ligado? Aplaudindo, curtindo o trap, tá ligado? De motivação. Bora pro reto que foda, a música tá em alta. Se tá em alta é hit, né, droga? Bora pro sol, ó. Gucci Prada, Gucci Prada, tá ligado? Bora pro sol, hein, Me Street. Começando. Gucci Prada, tem de Pandora, que que você quer, tu? Aqui cê pode escolher o que cê quiser. Gucci Prada, tem de Pandora, que que você quer, tu? Aqui cê pode escolher o que cê quiser. Ela achou que eu era bebel, mas eu sou de raça. Ela achou que eu era bebel, mas ela se fudeu. Porque o trem sou eu, porque o trem sou eu, porque o trem sou eu, nós que é o trem. Não é porque eu sou artista que eu não posso amar, se eu tenho dinheiro é porque eu posso gastar carros caros, roupa, as caras, a mão são caras no joar. Ver a bolsa mais cara e pode comprar que eu for pagar, tudo do mais cara, minha bitch quer. Só falo de dinheiro, eu sou tão vazio, na sola do pé, coração de bandido. Tantas coisas que eu passei, prefiro ser sozinho, distante de puto e de falsos amigos. Vão precisar mais que isso pra virar inimigo. Com dinheiro e fome eu fiquei tão bonito, não sabia da minha mente só ver meu sorriso. Gucci Prada, tem de Pandora, que que você quer, tu? Aqui cê pode escolher o que cê quiser. E ela brota de frente, de naquilo na frente, incomodo muita gente, só de estar no sojeirão. E ela fala o que me quer, não vem meu bem, sai do meu pé, então me fala o que que é. Chefinha minha prima te quer, chefinha minha prima te quer, chefinha minha prima te quer. An, an, olha agora o trem bala passando, nós tudo fortão, só puxa a relíquia do mano. O blu no meu pulso, mano, eu não sei ver orar, e a meta da gata é a nossa ex junto de Jordan. E ela fala o que me quer, não vem meu bem, sai do meu pé, então me fala o que que é. Chefinha minha prima te quer, an, que que é. Chefinha minha prima te quer, te quer. Rute, Prada, tem de Pandora, que que você quer, tu? Aqui cê pode escolher o que cê quiser. Prada, tem de Pandora, que que você quer, tu? Aqui cê pode escolher o que cê quiser. É isso aí rapaziadinha, a melhor produtora do mundo é a minha street, mano. E aí chefinha, a minha prima te quer, mano, tá ligado, família. Eu curti bastante porque eu sou muito fã dos caras do Rio, mano. Do chefinho, do Oruan, do borde, do pose, do cabelinho, porque os caras são diferenciados. Como eu falei no começo do vídeo, o cara nem pensa em gravar vídeo, tipo, em lançar um carro do ano, mulheres, whisky, mano. Os caras gravam, tá ligado, na favela, como a cara do crime, tá ligado, que está em alta aí, ó. Milhão de acessos, tá ligado. E é isso aí rapaziadinha. Essa luta ficou, tipo assim, aquele ritmo, tá ligado, dançante assim, uma pegada pro trap, né. E aquela música que não fica, tá ligado, repetindo toda hora. E, mano, mas eu sou muito fã do Oruan, mano, do Oruan, você tem, porque, mano, os caras se parecem muito, tá ligado, família. Até na voz, na pessoa que são, tá ligado, com os dreads, no cabelo, magrinho, tá ligado. E é isso, se você curtiu, se já que for do baiano, no destino, deixa seu celular, inscreva no canal e aquela frase que não pode faltar. Se você tem um sonho, nunca desista, apenas começa, acredita, porque um dia vai chegar o dia. Nada pra Deus é impossível quando você tem aquele sonho de vencer na vida. Sem precisar passar por cima de ninguém. Gucci, pão, o boys, e Gucci, prada, mano, animais, tamo junto, tê. Tô no meu corte, tô fazendo a minha grana, tô seguindo o meu próprio plano. Devo nada pra ninguém, cê não tava do meu lado, quando eu tava só imaginando. Onde ia chegar, o que eu tive que fazer, hoje parece que eu tô...